Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro Seja um louvor ao que está sentado no trono E ao Cordeiro Seja um louvor Seja honra Seja glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Seja honra Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Ele amanteia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma será por Ti 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 Minha alma será por Ti, Senhor Minha alma será por Ti, Jesus Com uma coça suspira pelas avas A melhor você e a ponte do Senhor Com uma coça suspira pelas avas Eu tenho sede de ti Porque tu és poderoso, poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma seja por ti Tu és poderoso Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma seja por ti Oh, te adoramos Senhor Porque tu és poderoso Te adoramos Senhor Tu és majestoso Teu poder não há Não se compara Teu poder não se compara Os outros poderes Os outros poderes não se comparam ao poder de Deus Sinta o poder de Deus aí onde você está nesse momento Que Deus abençoe Que Deus abençoe e rique abundantemente a sua vida Não se esqueça de assistir ao vídeo de quarta e ao de segunda Um beijo no teu coração Um abraço Que Deus te abençoe